Natal chegando e claro que você quer aquele presente especial pra família, pros amigos e aqui no Central Shopping Campinas você vai encontrar são mais de 100 lojas, 3 pisos e com muita variedade pra você tem games, informática, bijuterias, moda, eletrônicos e muito mais praças de alimentação, restaurantes, cafés, docerias então venha para o Central Shopping Campinas o shopping do coração da cidade